Cães, vamos cortar isso aqui, é? É. Mas será que essa máquina corta esse pau dessa grossura? A motopoda aqui corta. Mostra aqui, pai. Ah, então eu quero ter vinho. Ó. Só vinho mesmo, Patrícia. É a motopoda da marca touro. Na máquina touro, a motopoda também é da touro. Porque se não for, não corta assim não, não aguenta não. Isso aqui é o que essa planta? É... Amora. Mas vai derrubar o pé de amora? É porque... A gente pode cortar aqui aquele lá, tudo e deixa só esse galho pra lá, não? Não, é porque já jogou o veneno aí pra ele morrer. Ah, vai morrer, né? Vai pra matar mesmo. É, essa motopoda vai cortar ele. Tenho certeza que sim. Então eu vou funcionar ela e vou cortar. Eu vou cortar mesmo. Vai cortar mesmo. É pra derrubar tudo, né? Tudo. Então, eu vou ser fazendeiro, sitianto, chacareiro, tem uma coisa boa é a roçadeira com a motopoda da touro com a motopoda também da touro. éез ceremony com a motopoda com a motopoda meoni com a motopoda com o dalianzinho O que é isso? 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 Não é de ver que corta mesmo, né? É para o trem que corta, tá, grossura? Corta mesmo. Eu vou deixar nele, mas não atrevo e pava. E aí, eu vou deixar nele. E aí, eu vou deixar nele. E aí, eu vou deixar nele.